Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aka e como sempre é um prazer ter vocês aqui comigo para mais um episódio de Sites Skylines galera Vamos continuar nossa jogatina, op, esqueci de pausar aqui né, essa visão bonita, olha aqui, olha que bacana essa visão galera Sinceramente Sites Skylines é fantástico Olha que visão bacana aqui Simplesmente lindo galera Galera é o seguinte, para hoje eu tenho vários projetos em mente, mas eu acho que o que é mais necessário aqui, o que se precisa mais nesse momento é fazer um bairro gigantesco aqui tá E eu acho que nós vamos por isso, por ele, aqui eu poderia transformar a indústria madeireira ou de minério tá, mas não vai ser, isso aqui vai ser um bairro, ele vai ser um bairro bacana ainda Teremos um bairro bacana, mais ou menos bacana né, porque a poluição tá pra cá That's not good, but it's what it is Aqui nós podemos ter a indústria madeireira também, ok Definitivamente nós vamos com um bairro gigantesco aqui Vamos com essa pista aqui, primeiramente eu quero um modo mais livre, inclusive Trututu Vou querer alguma coisa até aqui assim, mais ou menos, ok Caramba, eu não queria destruir essa pedra Ó, já foi Eu vou passar até aqui, mais ou menos, ok Porque isso aqui eu vou passar por cima, tá E vou fazer os acessos com essa via aqui Perfeito E como sempre, além dessa pista, eu tenho que ter uma outra aqui que faça sentido Alguma coisa mais ou menos nessa direção, I think Deixa eu olhar de novo Perfeito, até aqui tá ótimo Talvez eu faça uma outra Talvez eu faça uma Holy crap, eu quero fazer uma indústria aqui Quero fazer uma indústria de minério aqui Vou colocar um bairro gigantesco Esse bairro provavelmente vai prover trabalhadores pra esse aqui, esse lado E também pra esse lado Ok I like it I like it I like it Quero vir até aqui Na verdade Essas ruas aqui Vou destruir Você só vai pra lá, né Também vou destruir E você só volta Perfeito Ah, eu quero conectar vocês Vocês são estradas normais? O que vocês são? Deve ser outra estrada normal Eu vou colocar ela só de ida Pera, pera, pera Estradas assim são só de ida Vamos lá Ok Até aqui Perfeito Perfeito Ok Eu gosto Mano Perfeito E ok O crap, essa estrada não vai passar, hein Conseguiu isso aqui? E vamos reconstruir de uma forma que ela passe Perfeito Meu Deus do céu Lindo Beautiful Beautiful Mais ou menos, né Mais ou menos Não foi tão bacana assim não Ok Dá pra fazer melhor Não, 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 não Talvez até aqui Eu não sei Muitas curvas Mas ok Ok, ok, ok Precisamos bastante grana aqui Primeiramente eu vou cuidar desse lugar aqui, tá Isso aqui é a nossa entrada E esse lugar aqui eu vou encher De ruas Eu quero ruas comuns, por favor E... Modo livre Hum... Let me think Let me think Talvez Aqui Quer saber? Vou fazer Vou utilizar uma estratégia diferente aqui Eu quero fazer Ruas Normais Mas eu quero Isso aqui mesmo Perfeito Quero alguma coisa Não vai dar certo Porque só vai até aqui Então nós vamos descer mais um pouquinho Aqui, por exemplo Eu poderia ir até aqui Poderia tentar aproveitar melhor o espaço E fazer coisas desse tipo Uma coisa torta aqui Eis a questão Quero eu aproveitar o melhor espaço Ou não Queria fazer uma coisa diferente Aqui Alguns bairros quadrados E coisas desse tipo E... Esses bairros Eles interconectarem com essas ruas aqui Para uma avenida principal Assim mesmo Maybe Ok Gostei Talvez eu queira Outra avenida principal Aqui sim Mas não reto Eu quero ela Modo livre Por favor Isso aqui vem até aqui Assim Perfeito Ok Eu quero alguma coisa Exatamente desse jeito Aqui Isso aqui vai vir para cá E... Yep Ok Gostei Eu quero alguma coisa Exatamente desse jeito O que tem aqui embaixo mesmo? Ah, minério Ok Agora aqui Eu quero fazer um bairro quadradão E esse bairro Talvez ele conecte Com essas coisas aqui embaixo É, eu quero Eu quero Definitivamente eu quero Bairros quadrados aqui Definitivamente eu quero Hum, 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 hum Infelizmente não vai dar Para fazer esses bairros quadrados Da maneira que eu estou pensando Pelo menos Acho que não vai dar mesmo Ah, crap Deixa eu fazer um pequeno corte No vídeo aqui galera E deixa eu planejar isso aqui direitinho E já volto um segundo Ok galera Voltei Infelizmente acabou a grana Aqui enquanto eu construir O nosso projeto É, lembrando que isso aqui Vai ser uma região de indústria Né Nós não vamos ter conexão Direta das estradas Para cá Aí tem que Pelo menos eu não planejo Por enquanto Enquanto é isso Mesmo que nós temos aqui Ah Mas nosso projeto aqui Está ficando bacana Eu preciso passar mais uma estrada Eu preciso que ela seja Mais ou menos aqui E mais ou menos até aqui E faça algo Desse jeito aqui Perfeito Agora eu vou fazer algumas conexões Agora eu vou fazer algumas conexões Essas conexões podem Inclusive ser retas Porque Enfim Faz sentido Essas coisas tenham conexões Em algum momento Né Eu acho que fazem Perfeito Talvez até aqui Eu não me importo de Alguns lugares Ficarem maiores que os outros Perfeito Ok Ah E essa coisa aqui Eu também Na verdade Essa avenida aqui do meio Está vendo Essa avenida aqui Eu vou fazer o upgrade dela Para Essa avenida aqui Quero esse tipo de avenida Aqui no meio Vai bagunçar um pouquinho O nosso Nosso planejamento Aqui Mas iris Ou iris Ok E Eu quero conectá-la Eu sempre clico aqui Caramba Eu quero conectá-la Aqui Perfeito É isso Um pouquinho torto Não exatamente do jeito que eu queria Mas Isso está Ok Talvez Eu queira fazer o upgrade Dessa avenida aqui também Para Enfim Ficar uma coisa padronizada E bonita Perfeito Ok Ok Gostei 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 Agora O que nós precisamos É passar água Para cá Nós não temos água Aqui E eu não tenho grana Também Que coisa Talvez Talvez o que eu queira É Só uma coisa assim Até aqui Tá ótimo Passar um cabo Aqui também Perfeito Vou passar na água Aqui Os lugares aqui Infelizmente Vou ter que fazer um Algumas emendas Aqui Coisa que eu não gosto Mas Ok E aqui Nope Passar um Vou passar assim Vou passar assim Acho que eu terei Problemas Talvez Não Não vou ter Não E você Venha Por aqui Por favor Perfeito 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 Vai ficar bacana Vai ficar bacana Na verdade Por favor E ao redor E ao redor Eu quero Isso aqui Por favor Mas eu quero Isso aqui Por favor Perfeito Também 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 Ok Gostei Nessas outras avenidas Eu ainda não sei O que eu vou colocar Aqui vai ser Mais ou menos A mesma coisa Também Um lugar mais distante Eu quero Casas normais Sério Oh Maldito Poderia Deixar fazer Do jeito Que eu quero Como eu disse Na avenida principal Ainda não tenho certeza Que eu vou colocar Então por isso Que eu não estou Colocando casas ali Isso aqui Está ok Nesse lugar aqui Eu coloquei Quer saber Casas mesmo Perfeito Perfeito Ah Não está rolando Deixa eu fazer assim Melhor Perfeito Ok E também Eu vou querer A mesma coisa Ok Desse lado Aqui também Por favor Muito bom Lado aqui De fora Deveria ser Também Deveria ser Oh crap Você não Você eu quero Isso aqui Isso aqui Definitivamente Não é um jeito Afetivo De pintar você Quero zona De alta densidade Aqui Muito bom Galera Muito bom Oh crap Você não Você por enquanto Não Quero o bairro Só aqui dentro E quer saber Você também não Pronto Mas eu vou pensar No que eu vou fazer Os outros lados E agora eu preciso Fazer com que Essa avenida Passa aqui em cima E Você entre Nessa avenida É isso que eu preciso Fazer Deixa eu Diminuir a velocidade Um pouquinho Vocês Talvez Melhor opção Seja essa mesmo Vamos pra cá Bom Eu vou chegar Com ela Até aqui Holy crap Essa avenida Vai ser Barulhenta Ei Vou chegar Com você Até aqui E Vou conseguir Alguma coisa Até aqui Na verdade Eu vou vir Com você Acompanhando Aqui também Uma bacaninha Coisa assim Parece que isso Não tá tão legal I don't know Não tá legal Não tá proporcional Isso me incomoda Mas ok Vocês devem estar falando Ah Tá do lado errado Pelo amor de Deus Bom Eu vi que tá do lado errado Mas você consegue Contornar isso aqui Fazendo isso Ops Agora tá certo Ah E agora eu quero O acesso Desses lugares Essa rua Vem Eu quero que ela Venha E Vai pra cá Ok Então Você tem o acesso Pra cá E o acesso Que eu quero Essa avenida Esse acesso Normal Eu quero saber Eu quero um acesso Com barreira de som Dessa vez Ahn Eu quero isso aqui Sim Sim Menor Ou maior I don't know Não gostei de nenhum Dos dois jeitos Vou colocar mais ou menos A metade aqui Mas é mais redonda Perfeito Ok Eu gosto Infelizmente aqui Eu vou ter que colocar Uma coisa Menor Definitivamente Eu vou ter que colocar Uma coisa menor E não tão grande Não tão grande Não sei Não Ah Nós teremos problemas Aqui Definitivamente Nós teremos problemas E That's not good Tem que colocar Um pouco maior Assim Maior Não é um problema Na verdade É assim Oh crap Bom Existe sempre A possibilidade De fazer isso Deletar algumas ruas Uhum Uhum Seria mais ou menos Na metade Ok Os caras Na verdade Os caras que chegam Eles não vão pra lá Na verdade Eles vão pra cá Então A gente vai modificar A distância aqui Depois Ahn Você pode Vem pra cá E Definitivamente Isso aqui Não tá ficando Tão bom Assim Aqui tá ótimo Isso aqui pode vir Perfeito Perfeito Deixa eu só Alterar Os caras que chegando aqui Uma zona comercial Uma zona comercial Aqui nesse meio E Eu acho que eu vou utilizar Uma zona comercial Mais pesada Aqui no meio Não 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 Acho que isso aqui tá ok É isso mesmo Tem muito Tem muito que inventar Perfeito E aqui depois eu vou fazer Uma zona industrial Nova Ou poderia fazer Uma zona De escritórios Isso aqui Garantir Garantir que esses caras Aqui Sejam Holy crap Eu estou sem água De novo Também de esgoto 16 mil De pessoas Holy crap Não Pera Deixa eu pausar Isso aqui E ver o que Tá acontecendo Primeiramente Eu tenho problemas De eletricidade Certo Sim Tenho problemas De eletricidade E uma das coisas Que eu poderia fazer Usina hidrelétrica Eu poderia fazer Uma usina hidrelétrica Aqui 28 mil No máximo Ah As últimas vezes Que eu fiz Usina hidrelétrica Elas não funcionaram Ah Será que vai funcionar? Será que vai funcionar? Caramba Eu vou tentar Eu vou tentar Porque a usina hidrelétrica É uma coisa Muito boa Enquanto eu não estava Produzindo nada de energia Então Pra cobrir Nossa produção de energia Eu vou colocar Mais alguns geradores Desse aqui Por enquanto Colocar Entre Entre os dois Aqui mesmo Perfeito Perfeito Como eu não tenho certeza Você também vai evitar Isso aqui Hello there Por que você está sem água Água insuficiente Por que você está sem água? Porque você realmente está sem água Lembra Lembra aquele lugar que eu falei Lembra aquele lugar que eu falei que não ia dar problema nenhum? Pois é Deu Deu problema Também está sem água? Também está sem água Também deu problema aqui Está vendo? Você está sem luz Por que você? Por que você está sem luz? Eu não deveria estar sem luz Perfeito Perfeito As coisas estão E na verdade Essa área Sei lá Problema de fogo aqui Isso não é legal Porque nosso corpo de bombeiro É longe Para Dedéu Talvez fosse a hora De pensar Em um corpo de bombeiro Por aqui Um corpo de bombeiro aqui Seria o suficiente Para atender Essa área Quer saber? Vou começar a pensar Nisso Um corpo de bombeiro aqui Seria bem bom Mas eu vou colocar um local Aqui também Definitivamente eu quero um local Talvez desse lado Talvez desse lado Mais algum serviço Para a população ficar feliz Aqui eu preciso de alguns parques E coisas desse tipo Praça Paradox Talvez deveria ser aqui Eu acho que deveria Vou colocar um pouco de recriação aqui Para esses caras Praça Paradox Hello there Bem legal Bem legal Que era um problema de tráfego Eu acho que aqui Sinceramente Nós não vamos ter Problema de tráfego nenhum Praticamente Mas de qualquer forma Eu tenho que Que editar Algumas coisas aqui Por exemplo Esses lugares aqui Eles não precisam de Semáforos pares São muito bem Definidos Parece que tem que ser aqui E aqui por favor Aqui também a mesma coisa Aqui também a mesma coisa Essa avenida aqui Ela tem que estar Livre Completamente livre É um único parque Nós vamos ter Esse aqui Porque tem avenida grande Com avenida grande Você e você Perfeito Aqui também Nós podemos ter um semáforo Isso aqui está ok As pessoas estão pegando Nossa Nossa rotatória Aqui parou de reclamar De falta de trabalhadores Aqui aparentemente Também parou de trabalhar Combustínio insuficiente Oh não Combustínio insuficiente Nunca é bom Aqui está produzindo eletricidade Ei você Ah Não está produzindo eletricidade Para variar Eu sinceramente Vou ter que dar uma olhada Como é que se funciona Isso aqui A quantidade enorme de água Passa pela represa Para fornecer eletricidade Não me parece ter uma Quantidade enorme Passando aí Ei você Eu quero que você funcione Por favor I don't know Preciso ver um tutorial De como funcionar Como fazer uma Uma Empresa Uma 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 endroelétrica Funcionar As minhas nunca funcionam O que você está pedindo? Ah você está me contando Que nós temos O galpão de médico agora? Uma sauna Ou talvez o crematório Talvez o crematório Você esteja me contando Ok galera Me parece que a coisa Está indo muito bem Obrigado A incineração está No limite Mas bacana Esse bairro aqui Foi muito bom Porque esse bairro Gigantesco aqui Vai me permitir Tanto construir Indústrias para cá Quanto Focar em outras coisas Que eu gostaria agora Eu vou querer um bairro Grande aqui também Por enquanto não dá Inclusive eu tenho que decidir O que eu vou comprar Se eu vou comprar desse lado Se eu vou comprar desse lado Ou talvez desse Ou talvez aqui embaixo Pois pode ainda mais Ir para a nossa costa Aqui de uma vez por todas Tem muitas possibilidades De jogatina aqui ainda Galera Galera É o seguinte Eu vou encerrar Esse episódio por aqui Até porque ele já ficou Bem maior do que deveria Eu espero que vocês tenham curtido O que está acontecendo Ah combustível 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 suficiente E não faz sentido nenhum Porque nós produzimos Combustível aqui Ah é o Produção 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 Company Etc Whatever Olha isso Olha a entrada da cidade Como é que está ficando Talvez eu de fato Tenha que destruir isso aqui E pensar Em uma rotatória Para cá Uma coisa assim Talvez de fato Eu vou ter que pensar Em uma rotatória Para cá Hum Eu não sei Isso aqui me preocupa Isso aqui me preocupa Porque olha como é que fica A entrada da cidade Porque eles vêm para cá E provavelmente Tem alguém fazendo a volta Aqui Não né Não Eles estão entrando Exatamente na zona industrial Direto Holy crap 19 mil Ok Aqui nós vamos precisar De Definitivamente nós vamos precisar De um departamento de polícia Ah Só para ter uma ideia Nosso bombeiro está ali em cima Então nosso departamento de polícia Pode ficar aqui do lado do bombeiro Perfeito Ok galera Vou encerrar o episódio por aqui Como sempre foi um prazer Ter vocês comigo Espero que vocês tenham curtido Esse episódio de Skylines Tem muita coisa para se fazer Em particular Eu estou adorando Nossa cidade Eu acho que está ficando Muito bem planejada Talvez somente Esse lugar aqui Que nós vamos ter que mudar um pouquinho Mas por enquanto Eu estou bem feliz Com o que nós temos aqui Tudo bem? Meu nome é Waka Muito obrigado por ter me assistido Espero vê-lo em breve E até mais Tchau Tchau